Fala aí galerinha ligados aqui na Gamesnook, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Vitoca, beleza galera? Vitoca, não é Bitoca, tá bom? Vários inscritos estão me chamando aí de Bitoca. É Vitoca, beleza galera? Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui galera a localização de um helicóptero aqui no GTA V que tem míssel, galera. Esse helicóptero vai te ajudar demais em algumas missões que você vai precisar dele. Algumas missões como, por exemplo, as de pegar os fragmentos de carta ou também os fragmentos da nave espacial, entre várias outras, beleza? E é o seguinte, compartilha esse vídeo com seu amigo que não saiba, beleza? Eu acredito que esse vídeo vai ajudar bastante vocês porque é uma localização que vocês nunca vão esquecer por ela ser fácil, beleza? Então já deixa o likezão monstro aí, beleza? Se inscreve no canal caso não for inscrito porque, mano, se você não se inscreve no canal, você tá perdendo muita coisa, cara. Não vou nem te falar o que você tá perdendo, cara. Todo dia dicas aqui de GTA, entre outros jogos, beleza? Então, galera, se inscreve aí porque é nóis e é nóis, tá ligado? Beleza? E a localização, galera, exatamente essa daqui, ó. Tá vendo aqui no mapa? Exatamente aqui, ó. Bem fácil aqui em Los Santos, como vocês podem ver, beleza? E, galera, hoje, especialmente nesse vídeo, eu vou deixar um salve aqui para os inscritos que comentaram a hashtag GN30K, beleza? Um deles foi o Bruno Ferreira, o Canal FF, Blue Filmes, Lucas e Ian. Quando você ler os comentários, eu vou estar lá. Legendário Z, Brucecraft Games, entre outros aí que comentaram a hashtag GN30K nos vídeos anteriores. Então, se você quiser um salve aí no próximo vídeo, é só comentar a hashtag GN30K. Deixa eu pegar a sniper aqui do Franklin, ó, para ele ficar mafioso. Se liga, se liga na cara do Franklin. O bichão tá bravo, hein, mano? Mas, então, se você quiser um salve aí no próximo vídeo, é só comentar a hashtag GN30K, beleza? E, galera, os inscritos que eu não deixei um salve, eu vou deixar nos próximos vídeos, beleza? Pode ficar tranquilo que eu não vou esquecer de nenhum. Vou tentar deixar salve para todo mundo, beleza? Aí, como vocês viram, vocês vão chegar aqui, ó, exatamente aqui, beleza? Vocês vão entrar aqui, ó, vocês vão pular esse muro. Toma cuidado, não vão por ali, ó, onde que tá que ele guarda, senão ele vai atirar em vocês, beleza? Tem que ser por esse canto aqui. Aí, vocês vão subir essa parede aqui, ó, pular ela. Vocês vão andando, ó, por aqui mesmo, ó, por esse lado, a tela na frente. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, nessa escadinha aqui, ó, exatamente essa. Pulou aqui, subiu essa outra escada, rapidão, pulou essa. Falta pouco, mas então, galera, se vocês quiserem ser policial, se vocês quiserem saber como ser policial aqui no GTA V, beleza? Vou estar deixando o link exatamente agora aqui no card, no lado superior direito aqui do vídeo, beleza? Confere lá que é um vídeo que eu ensino vocês como ser GTA, é, polícia, como ser GTA, como ser policial aqui no GTA V, sem mods, beleza? Bem fácil, é no modo história, é simples, é muito louco, confere lá, beleza? E aqui tá o nosso helicóptero, beleza? E como tá aí no título, galera, ele não é só um helicóptero comum, ele é um helicóptero que tem míssel, ou seja, ele é foda. Esse helicóptero vai te ajudar demais mesmo, quando você precisar, beleza? E outra coisa que eu esqueci de falar também, galera, se vocês quiserem, é, como é que fala? Pegar aquele carro que eu mostrei, que eu tava dirigindo no começo do vídeo, eu vou estar deixando o link exatamente agora também aqui no card, no lado superior direito, que é um vídeo de carros raros, durante que eu mostro a localização, inclusive eu mostro a localização daquele carro, sem você precisar apagar ele, é um carro muito foda, tem vários outros carros lá, tem uns em torno e tem, entre outros, beleza? Esse daqui é o helicóptero, opa, cabacei, mas tá, tá tudo bem ainda. Vamos lá, vamos lá, Frank, não deixa na mão não, cara. Só chegar naquele estilo maroto, estilo Frank, aqui GTA V, que nós é zica mesmo, tá ligado? É o seguinte aí, ó, helicóptero foda mesmo, como vocês podem ver, ó. Agora se liga, galera, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui as armas dele. Aí, ó, só no X aqui, ó, tá vendo? Ó, tem a metralhadora. Ó, calma aí, no quadrado você troca de arma, e no X você atira, ó. Metralhadora. Agora vamos usar o míssel. Ó, tem os mísseis, tem os mísseis telegredos. Mano, esse daqui, esse helicóptero, ele é top, caso você quiser dar fuga na polícia, lutar contra a polícia, etc. Ele é top mesmo, mano. Te ajuda em várias missões, te ajuda em várias coisas. Esse helicóptero é foda, mano. Esse helicóptero é muito louco. Mas beleza, galera, esse foi o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão, se inscreve no canal, e é nóis e falou!